Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, é a primeira vez que está chegando aqui, eu sou Jane. Visite as pelistas desse canal, tem tudo sobre narcisista, inteligência, signos, várias coisas da vida. Se você quiser morar um pouco nessa casa diariamente ou quase diariamente, tem dias que não é possível, por favor se inscreva, ativa o sininho, comenta, faz aquela gratidão e compartilha, compartilha, sai compartilhando com as pessoas que você conhece, tem a minha gratidão. Os moradores da casa já sabem, abraça, abraça apertado que está muito frio aqui, hoje está mais ou menos, hoje está 7 graus. Cheiro, beijo, carinho, tudo de bom, tá? Gente, eu quero pedir desculpas, porque eu tenho 3 dias que não posto vídeos, eu não estava me sentindo bem, continuo, não estou me sentindo bem, não é nada demais, sabe? São coisas que a gente passa na vida, né? E que, às vezes, tem consequências como não postar vídeo, né? Eu realmente estou, estou down, como diz aqui, né? Estou um pouco para baixo, mas tudo vai passar, tempestades passam, né? Essa também vai passar. E eu espero que o sol depois brilhe, como está aí no Brasil, né? Sol maravilhoso. Bem, vamos fechar aquela série que eu ainda não terminei, né? Eu coloquei uma série dentro da outra para poder quebrar aquela pressão sobre traumas. Então, hoje eu vou fazer o último vídeo sobre traumas chamado Ligação Traumática. O que é isso? O que é a ligação traumática? A ligação traumática é quando uma pessoa está em um relacionamento abusivo e se sente incapaz de sair. Não tem forças, não tem coragem, né? Não tem atitude, mas não é porque a pessoa tem a vontade de permanecer. É porque, como eu já acabei de falar, não tem forças para sair, né? Criou uma ligação, um vínculo. Já falei do vínculo traumático. Isso aqui é também um vínculo, só que eu vou falar de mais coisas sobre esse vínculo, né? Que eu chamo, nessa parte, eu chamo de ligação, né? Porque o vínculo é o sentimento. A ligação já é algo muito mais profundo, né? Muito mais é uma ligação insalubre, doentia, que você não pode quebrar. O vínculo é o afeto. É o afeto. Você tem vínculo com seus irmãos, né? Com o vínculo sanguíneo. Você tem vínculos com seus colegas de trabalho. Você tem vínculos com várias pessoas. Com seus animais, com seus pets. Mas, a ligação é aquela que, se você se separar, parece que você vai morrer. Por que que você não consegue? Você é incapaz de quebrar essa ligação. Porque você se apega nos momentos positivos e na esperança e, às vezes, promessas de um futuro melhor. Então, você foca nessas coisas, na promessa e na esperança de um futuro melhor, né? Nos aspectos positivos que tem qualquer relacionamento. E esse abuso, ele é a maior parte do seu relacionamento. Então, você não quer quebrar essa ligação porque você se sente na obrigação e sensação de lealdade àquela pessoa. Que é a sociedade, as crenças, as religiões, nossos familiares, nossos amigos, né? Nossos colegas, todas as pessoas que nos conhecem e todas as classes sociais às quais nós pertencemos, né? Nos diz o que devemos, que nós devemos ser leais a essas pessoas, a esse compromisso que nós firmamos, mesmo que eles sejam abusivos, tá? Por que que eles fazem isso? Por que que a sociedade faz isso? Por que que a religião faz isso? Os colegas, os amigos, a família? Por que não são eles que estão vivendo o abuso? É muito fácil você aconselhar uma pessoa a permanecer no abuso, a permanecer sendo abusado, do que aconselhar ela a ir porque você acha que dizer pra ela ir ou não ficar é imoral, é indecente. E não é nada disso. Como é que você pode se libertar dessa ligação traumática quando, na realidade, pra você, é muito mais fácil ficar? Você não tem certeza, você não sabe, a maioria não sabe que está em um relacionamento com uma ligação traumática. Então, a pessoa fica porque a pessoa ignora os fatos. Ela só tem consciência de que tem alguma coisa errada quando as coisas começam realmente a ficarem em uma situação muito grave, como saúde, como abuso físico, né? que a pessoa chega a um ponto que a pessoa vê que vai perder a vida, então a pessoa quer cair fora. Mas, enquanto for o abuso verbal, emocional, e outro tipo de abuso, invisível, gás light, blá, 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 você fica. Porque esse tipo de abuso, que não é o físico, demora pra aparecer as sequelas, as consequências. O físico, né? A pessoa se machuca, é uma coisa óbvia. Eu vou dar hoje pra vocês nove maneiras de vocês quebrarem, destruírem e se libertarem da ligação traumática. O primeiro é como parar a autocarga secreta. Existe uma voz secreta dentro da cabeça de qualquer pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo que fica dizendo assim, eu sou burro, eu sou burra, eu sou um fraco, eu sou uma fraca porque eu não posso sair, que você merece passar por aquilo, que aquilo é o que você vai ter pro resto da vida, isola. Então, na sua cabeça, fica aquelas vozezinhas, sabe? as vozes do quero ver você se estrepar, né? Eu quero ver como é que vocês dizem, vocês escrevem aí, aquela vozinha que fica assim, você está lascado, você está lascado, você vai continuar nessa vida, então, ali fica ali, remoendo, repetindo, repetindo. e você às vezes se apega a nenhuma coisa que você diz assim, bem, a culpa é minha, então eu vou ficar para poder eu me, como é que a gente diz, eu me justificar, né? Para poder eu consertar os meus erros, sendo que na realidade você não fez nada de errado. O nosso cérebro, principalmente o da mulher, ele é programado para ser leal a outra pessoa, para ser leal a seu agressor ou a sua agressora e ver o melhor em uma situação abusiva. Será que seu cérebro foi programado para isso? Seu cérebro está programado para você ser leal a um agressor ou uma agressora e ver em uma relação abusiva alguma coisa boa? Meu amigo e minha amiga, eu estou dizendo a você, você está doente, procure ajuda, procure uma terapia, procure um profissional que entenda de traumas, vá se tratar. Isso não é normal. A verdade é que a maioria dessas pessoas que acabam nesse tipo de relacionamentos é porque passaram por esse tipo de abuso na infância. Seja abuso sexual, abuso emocional, abuso verbal, abuso físico, por que criança tira proveito da situação abusiva? como assim? Ele não tem opção, a criança não tem opção, então ela procura tirar proveito da situação abusiva para sobreviver, para continuar a jornada dela. a criança aceita, a criança obedece, a criança cede. E daí, ela leva aquele trauma para a vida adulta. Só que quando ela chega na vida adulta, ela passa a entender o que foi que aconteceu com ela. Porém, ela não sabe evitar esse tipo de relacionamentos. vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Estão, né? Estão, porque vocês são inteligentes. Gente, eu vou fazer uns vídeos de inteligência, vocês vão amar. Eu tenho um seguidor que ele diz assim, doutora, com todo respeito, eu me apaixonei por você, porque você quebra um assunto, fala de outro e volta para o assunto e a gente continua, e a gente não quebra o raciocínio. Eu nem sabia que eu tinha essa capacidade. Algumas pessoas já me disseram, vocês, né, são meus seguidores. A menos que a criança, na adolescência, ou no início da fase adulta, a primeira fase adulta que vai até os 21 anos, 23, né? 23 a 25, é mais ou menos isso. tem países, né, que consideram a primeira fase adulta até os 25 anos, outros 23, outros 21. A menos que ela tenha feito terapia, na adolescência, na primeira fase adulta, para entender e processar as experiências traumáticas, abusivas que elas sofreram, a criança que foi abusada, fisicamente, emocionalmente, verbalmente ou sexualmente e ela não é tratada, ela cresce acreditando e pensando que a melhor tática de sobrevivência é tolerar o abuso. Entenderam agora? Por que é que vocês saem de uma família abusiva e entram num casamento abusivo, um relacionamento abusivo, um trabalho abusivo, uma universidade, o ambiente que vocês vão, vocês estão sempre sendo abusados porque vocês não foram tratados. Então, na cabeça de vocês, vocês entendem que a única maneira de vocês sobreviverem é vocês tolerarem esse tipo de abuso. Se a pessoa que abusou de você foi a sua mãe, seu pai ou um membro da sua família, você pode ter, você adquire uma consciência inconsciente, tá? Uma consciência entre aspas, inconsciente, que está profundamente enraizada de que abuso é amor. Entendeu agora? Vocês entenderam essas duas coisas que eu acabei de falar para vocês? O quanto elas são sérias e importantes? Saber que você precisa de ajuda para deixar essa aceitação abusiva é um passo para você se curar. Essa é a forma de você parar essa autocarga secreta. Aceitar abuso familiar caracterizando de amor e aceitar abuso de companheiros e companheiras achando que é a única forma de sobrevivência que você tem isso é uma ligação traumática profunda, secreta e abusiva com você mesmo. segundo inicie o tratamento da sua realidade. O mecanismo de defesa que as pessoas abusadas usam para continuarem no abuso para continuarem com a ligação traumática é a negação. O que é negação? Elas as pessoas que passam por isso elas bloqueiam e esquecem rapidamente o abuso. Então vocês reescrevem a realidade do abuso e focam nas coisas que o abusador a abusadora o agressor o agressora prometeu. Então você fica focado naquele momento positivo e fazendo isso você está reescrevendo o abuso que deixa de ser abuso para ser prazer. Eu vou dar um exemplo leve porque hoje eu não estou querendo pegar pesado porque eu estou triste então eu não estou sarcástica hoje. Eu vou dar um exemplo leve. Sabe aquele namorado que passa sete anos dez anos quinze anos prometendo casamento e nunca casa tá nunca casa mas nunca te deixa tá vive a vida que ele bem quer né isso é abuso isso é abuso aquele que é alcoólatra ou que bebe que promete que vai deixar de beber depois da última ressaca ele promete que vai deixar de beber depois do último abuso promete que vai deixar de beber mas não deixa não deixa e você continua lá pra limpar o vômito né pra suportar os arrotos aquele cheiro horrível de álcool que fica impregnado nos lençóis e nas fronhas e você ali achando que vai resolver e consertar o problema como é que você vai resolver e consertar um problema que não é seu o seu problema é aceitar abuso saia dessa ligação faça um registro registro eu já falei pra vocês gente tem dois anos que eu peço a vocês só tenho três seguidores que já me disseram doutora Jane eu estou no terceiro diário desde que eu comecei a te assistir então essas pessoas elas estão se curando elas estão se tratando autotratamento autocura porque elas não tem dinheiro pra pra pagar uma terapia então elas estão se autocurando então registre tudo que é pra você cada vez que for lá no seu diário você dizer pra você mesmo eu não quero mais suportar isso eu não mereço isso eu mereço coisa melhor eu tenho o direito a escolha a escolha de ser feliz a escolha de ser respeitado e respeitada não é normal uma pessoa querer continuar no relacionamento onde não existe respeito não é possível não é possível isso é doença faça esse registro pra que a coisa fique real porque o abusador o agressor ele nunca vai fazer isso porque ele se ele fizer isso ele vai estar admitindo seus erros suas falhas seus vícios tudo seus abusos faça essa lista deixe no trabalho deixe em casa deixe no seu e-mail que você abre todos os dias fique-se no topo no topo de uma página que você tem secreta pra que você possa ler rever pensar repensar diariamente guarde em algum lugar guarde em algum lugar que essa pessoa que te abusa não tem acesso a seu código só você ela te pertence é a sua terapia é você chegar lá e conversar com você mesmo é você ler e reler aquilo diariamente e saber o que está acontecendo todos os dias você vai lá e anota os principais pontos do que aconteceu entre vocês seja sua mãe seja um membro da sua família seja um companheiro um colega de trabalho um amigo de escola o mendigo que mora na rua e quando você passa ele fica te debochando seja quem for pra você parar e não aceitar mais ser abusado ou abusada seja o mais ou a mais factual possível porém anote também as coisas boas que acontecem e comece a ver se essas coisas boas tem padrões com as coisas negativas ligação traumática tem armadilhas você pode pra que ninguém se você tem medo que alguém tem acesso a sua história você pode escrever com nomes fictícios porque se alguém encontrar vai achar que é alguma história que você está escrevendo ou que você leu de algum lugar procure não dar pista né escreva sempre na segunda ou na terceira pessoa quando você escreve na terceira pessoa ou na segunda pessoa o seu subinconsciente permite que coisas esquecidas venham à tona surjam faça as boas perguntas a você mesmo você é seu terapeuta você se pergunte as coisas as perguntas elas podem mudar a perspectiva hoje está difícil falar viu revele os verdadeiros sentimentos de clareza o segredo para você se livrar de memórias que estão te causando trauma é você fazer a si próprio boas perguntas como se você fosse fazer a outra pessoa porque as melhores perguntas nós nunca fizemos a nós mesmo fazemos as outras evite perguntar por que não use a palavra por que porque o por que pode enviar você para um espiral e pode deixá-lo ou piorar a sua depressão você pode escrever assim há quanto tempo seu parceiro porque você está é como se você estivesse perguntando a alguém para que as pessoas não descubram que aquilo é sobre você quantas vezes no mês na semana o seu companheiro a sua companheira o seu familiar faz promessas que não cumpre tipo essas perguntas assim só estou dando um exemplo essa pessoa fez alguma coisa para cumprir essas promessas qual é o relacionamento ideal para você não escrever a palavra para mim você só pergunta assim qual é o relacionamento ideal para alguém ser feliz qual é o relacionamento ideal para existir harmonia existe alguma prova concreta que essas pessoas vão realmente mudar esse tipo de pergunta as perguntas são de vocês vocês vão desenvolvendo tá bom eu só estou dando aqui um exemplo uma coisa importante escreva também quando o seu eu com 60 70 50 100 anos olhar para trás será que ele vai dizer para você que sua vida valeu a pena terceiro terceira maneira de você quebrar destruir dissolver a ligação traumática inicie um projeto de longa duração problema dos laços com traumas é que você pode perder para eles e ao invés de laços ele tornar um nó cego toda a nossa vida ela se torna ao redor dos nossos altos e baixos intensos ou não dos nossos relacionamentos colocar o nosso foco em uma longa meta adiada porque é o que é o que você tem feito até hoje adiando a sua meta então coloque foco nesse adiamento e lembre quem você é e verifique se não tem nada a ver com seu parceiro ou sua parceira vá fazer um exercício estudar música aprender um instrumento um novo você sabe dançar tango se você é uma pessoa romântica vá aprender tango se você é mais ligada a rock vá aprender a tocar bateria ou a guitarra né vá aprender uma coisa nova para se livrar disso algo que não tem nada a ver com essa pessoa coloque seu foco nos seus sentimentos pessoais algo que te faz bem algo que te excita no bom sentido o abuso ele é entorpecente ele entorpece a pessoa porque você a pessoa não acredita né é por isso que as crianças acreditam que é amor o abuso é amor porque entorpece as pessoas isso leva a dissociação onde você sente que você está flutuando para fora do seu corpo isso é desregulação emocional onde você tem grandes emoções flutuantes oscilantes e que durante as tempestades né durante o abuso você não sabe quais são seus verdadeiros sentimentos começar a sentir que você está reprimido ou reprimida definir o alarme várias vezes ao dia para você perceber o que realmente você sente sobre aquela situação você consegue citar a emoção que você está sentindo você consegue identificar você consegue descrever ontem eu não fiz o vídeo porque ela gritou o dia todo agora ela já está ali discussando procura ver o que está por trás da emoção desse luto que você vive porque as pessoas acham que o luto é quando sai do abuso o luto começa enquanto você está no abuso é o luto seu o seu eu morreu para ficar seu corpo ali sendo abusado você sente tensão fadiga inquietação palpitação seu corpo não é seu isso vem da atenção plena em uma coisa negativa que você vive use a sua atenção plena para coisas positivas para você se concentrar para você meditar para você melhorar para você usar sua respiração vamos para o seguinte a seguinte maneira de você destruir quebrar dissolver a ligação traumática pare os jogos você sabe que narcisista pessoas abusivas desfuncionais elas vivem fazendo jogos uma das formas ou maneira de se desenvolver o trauma abusivo ele se desenvolve através da intensidade do conflito quanto mais o conflito for intenso mais traumatizado ou traumatizada você ficará portanto uma das maneiras de amortecer o vínculo traumático é você parar com a batalha com a luta você deixa ele lutar sozinho pare com a culpa não diga para essas pessoas que você se sente culpado quando eles estão te acusando pare de dizer você faz isso comigo substitua essa palavra a você uma das coisas para quebrar essa ligação traumática é você parar de pedir ou exigir explicações para o abusador ou agressor ao invés de você querer uma explicação se afaste para você atingir o seu limite de equilíbrio mesmo porque um abusador ou um agressor ele nunca vai falar a verdade ele não fala a verdade né ele não conhece essa palavra se ele conhecesse ele não abusaria e nem agredia faça uma lista de todas as maneiras possíveis e de coisas e de pessoas que podem ajudar você a mudar nunca para mudar o outro porque o outro ninguém muda quem muda é ele mesmo então procure ajuda para você se mudar para você mudar sua maneira de ver a vida para você voltar à realidade para você encontrar seu eu faça essa mudança pedindo ajuda use sua rede de apoio quando você parar de pressionar essas pessoas para que elas façam alterações para você se sentir bem quando você parar de fazer isso você passa a ver as coisas mais claramente porque nós também temos nossos erros e os erros são esses que eu estou dizendo o que você tem que parar para quebrar a ligação traumática porque a outra pessoa ou as outras pessoas elas são daquele jeito elas não vão mudar mas quando você permanece com essa ligação o erro não é delas porque elas são daquele jeito o erro é seu quem tem que mudar é você quem tem que fazer as coisas diferentes é você tem um amigo tem alguém com quem você possa conversar quando você estiver chateado use um cronômetro mesmo que seja mental para você só falar sobre esse assunto durante cinco minutos não alugue o cérebro do seu amigo não alugue o cérebro de ninguém cinco minutos é suficiente para você resumir a sua dor porque aí você quebra a necessidade que a vítima sente de intensificar mas não destruir o trauma e também cinco minutos é o suficiente para você preservar e conservar a sua amizade porque o amigo também enche o saco de ficar ouvindo só problema né pense em algo maior do que você o que é maior do que nós a nossa espiritualidade é a única coisa maior do que a gente isso não significa que você tem que se tornar um religioso ou ficar acreditando em falsas crenças em falsos profetas é você ter uma ligação pessoal com você mesmo com o que está dentro de você o seu poder a sua luz seu brilho o seu lado humano consciente racional você procurar entrar em contato com isso você se afastar de coisas sombrias você você evitar pessoas sombrias pense em algo maior do que você pense no universo pense na natureza se você acredita em Deus pense em Deus você gosta de meditar meditar é sentir o poder superior de algo maior do que você pra você algo maior do que você é você ter paz é você ter um momento de tranquilidade pensar em todas as outras coisas do mundo as outras coisas boas claro então tome o seu tempo de tranquilidade passa o melhor possível por você pra você pensar em algo maior do que você o ponto chave é você perceber que você pode estar no deserto você não está sozinho tem algo maior do que você pra te proteger pra te amparar pra te orientar e pra te segurar pense se existe alguma razão maior pra você estar aqui pense se não é hora de você seguir em frente sair do abuso sair da agressão sair da humilhação eram dez maneiras gente mas eu vou parar por aqui tá então vamos a última quando você vive com uma pessoa abusadora agressiva desfuncional você é impedido de receber apoio em todos os sentidos você é proibido de receber apoio impedido ou impedida de receber apoio emocional receber apoio financeiro receber apoio sentimental receber apoio cultural receber apoio educacional quando você vive com um abusador uma abusadora seja familiar seja sentimental seja colega seja quem for você é impedido de todo tipo de ajuda então procure apoio procure ajuda essa é uma forma de você quebrar a ligação traumática se houver apenas uma única coisa que possa quebrar essa ligação traumática se apegue com todas as suas forças a essa uma quebrar a ligação traumática ou um vínculo traumático é uma das coisas mais difíceis que existe quase impossível de se fazer sozinho é vital ter apoio suporte imparcial significa suporte de apoio de alguém que está fora da sua situação da situação que você vive do problema que você tem invista nessa sua escolha invista nesse apoio que você precisa a princípio pode ser um grupo de um fórum online um grupo de pessoas que você não conhece que não tem nenhum tipo de ligação com você nem com seu problema né é grupos de apoio oficiais de governo tipo é essas entidades né que tem aqueles grupos de apoio procure alguém isento faça uma excelente escolha seletiva faça também o máximo que você puder para em algum momento você conseguir algum suporte profissional psicólogo ou psiquiatra nunca esqueça que a maioria das ligações traumáticas acontece porque as pessoas já passaram por traumas no passado e não se trataram e não se curaram portanto admita que existe muita coisa estranha acontecendo na sua vida e que nesse oceano você não pode navegar sozinho um profissional bem treinado um profissional bem experiente é o ideal para tratar você com clareza tirar todas as sombras dessas memórias e buscar a raiz do seu trauma encontrar os seus recursos internos porque um profissional da área mental ele nunca trabalha sozinho ele tem que ter a colaboração do seu paciente porque através do que o paciente revela é que ele vai viajar dentro daquele trauma para poder curar vocês quem cura sintomas são remédios alopáticos quem cuida da saúde mental como psicólogos e psiquiatras eles vão muito mais profundo do que um antibiótico do que um remédio para dor né do que um remédio para febre terapia o bom profissional profissional bem treinado profissional experiente ele não trata de sintomas ele vai buscar aonde está a raiz do problema e começar a tratar dali senão o paciente nunca vai ficar bom muita gente passa anos e anos no consultório de terapia nunca recebe alta às vezes recebe torna a voltar porque o problema dele não foi tratado na raiz foram tratados sintomas sintomas tratados eles temporariamente ficam ausentes depois eles voltam câncer é uma das doenças mais difíceis né de ser tratadas ou curadas porém o que é que os médicos fazem retira eles vai na raiz do problema então o trauma é como um câncer se o terapeuta ele não for lá na raiz do problema ele não vai te curar ele não tem experiência ele não foi bem treinado porque assim como o trauma está profundamente arraigado dentro de você os seus recursos internos também são ferramentas para te curar porém você sozinho não sabe acessar terapeuta também às vezes são ouvidos depostos estão ali também para ouvir as suas reclamações para ouvir seu choro quando você quiser chorar de uma forma que ninguém nunca permitiu com o seu terapeuta você pode chorar ele não vai te julgar e ele não vai te abandonar com ele também você pode reclamar ele não vai te impedir e não vai mandar você parar não porque ele é pago para isso não mas porque ele foi preparado para isso então se você não conseguir sozinho se você não conseguir uma rede de apoio confiável oficial se organize e procure um profissional bem treinado experiente que saiba o que significa trauma e vá se tratar e quebre destrua dissolva essa ligação traumática então por hoje beijo no coração um cheiro baiano para vocês tá e um um abraço de frio também de Londres bye bye Obrigado.